Calma, calma, calma Calma, calma, calma Ronda, ronda, ronda Caranguejo, peixe, é! Calma, ronda, ronda Caranguejo, peixe, é! Caranguejo não é peixe Caranguejo, peixe, é! Caranguejo só é peixe Na enchente da maré Ora palma, palma, palma Ora pé, pé, pé Ora roda, roda, roda Caranguejo, peixe, é Caranguejo não é peixe Caranguejo, peixe, é Caranguejo só é peixe Na enchente da maré Ora palma, palma, palma Ora pé, pé, pé Ora roda, roda, roda Caranguejo, peixe, é Palma, palma, palma Pe, pe, pe Palma, roda, roda Caranguejo, peixe, é Palma, palma, palma Pe, pe, pe Roda, roda, roda Caranguejo, peixe, é Fui ao mercado comprar café E a formiguinha subiu no meu pé Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Fui ao mercado comprar batata roxa E a formiguinha subiu na minha coxa Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Fui ao mercado comprar melão E a formiguinha subiu na minha mão Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Fui ao mercado comprar xerimum E a formiguinha subiu no meu bombom Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Fui ao mercado comprar um giz E a formiguinha subiu no meu pé E a formiguinha subiu no meu nariz Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Fui ao mercado comprar café E a formiguinha subiu no meu pé Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Fui ao mercado comprar batata roxa E a formiguinha subiu na minha coxa Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Fui ao mercado comprar melão E a formiguinha subiu na minha mão Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Fui ao mercado comprar gerimum E a formiguinha subiu no meu bumbum Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Fui ao mercado comprar um giz E a formiguinha subiu no meu nariz Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir O sapo não lava o pé Não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa Não lava o pé porque não quer O sapo não lava o pé Não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa Não lava o pé porque não quer Mas que chulé! O sapo não lava o pé Não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa Não lava o pé porque não quer O sapo não lava o pé Não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa Não lava o pé porque não quer Mas que chulé! Ei turminha, agora vamos fazer diferente? Vamos cantar só com uma vogal Primeiro a e depois todas as outras O sapo não lava o pé porque não quer Ele mora lá na lagoa Não lava o pé porque não quer Ele mora lá na lagoa Não lava o pé porque não quer Mas que chulé! O sapo não lava o pé porque não quer Olu morulo no loco no loco no loco Poporco no po, mosco xolo Usu pu nulu vu pu Nulu vu porco no po Ulu morulo no loco no loco no loco Poporco no po, mosco xolo 1, 2, 3 indiozinhos 4, 5, 6, 7, 8, 9 indiozinhos Pés no pequeno bote Iam navegando pelo rio abaixo Quando o jacaré se aproximou E o índiozinho olhou pra baixo E o bote quase virou E o bote quase virou 1, 2, 3 indiozinhos 4, 5, 6 indiozinhos 7, 8, 9 indiozinhos E os 10 no pequeno bote Iam navegando pelo rio abaixo Quando o jacaré se aproximou E o índiozinho olhou pra baixo E o bote quase virou Iam navegando pelo rio abaixo Quando o jacaré se aproximou E o índiozinho olhou pra baixo E o bote quase virou 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 Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão, na minha mão Quando quer comer bichinho Com seus pezinhos ele cisca o chão Ele bate as asas, ele faz piu-piu Mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz piu-piu Mas tem muito medo, é do gavião Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão, na minha mão Quando quer comer bichinho Com seus pezinhos ele cisca o chão Ele bate as asas, ele faz piu-piu Mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz piu-piu Mas tem muito medo, é do gavião Mas tem muito medo, é do gavião Mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz piu-piu Mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz piu-piu Ele bate as asas, ele faz piu-piu Mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz piu-piu Mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz piu-piu 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 Um patinho amarelinho, resolveu mudar de cor Sou tinta colorida e azul, ele ficou Vivo o patinho azul, vivo o patinho azul Vivo o patinho azul, vivo o patinho azul Um patinho azulzinho, resolveu mudar de cor Sou tinta colorida e azul, é do gavião Vivo o patinho vermelho, vivo o patinho vermelho Vivo o patinho azulzinho, vivo o patinho azul Um patinho azulzinho, resolveu mudar de cor Sou tinta colorida e azul, ele ficou Vivo o patinho verdinho, vivo o patinho verdinho Vivo o patinho azulzinho, vivo o patinho azul Um patinho azulzinho, que era bem, resolveu mudar de cor Sou tinta colorida e azul, ele ficou Vivo o patinho amarelo, vivo o patinho amarelo Eu vou partir, meu Deus Eu vou partir, meu Deus